Música Bem forte as palmas para Jesus Aleluia Música Não vou me preocupar Com as ascensões As pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso distanciar Jesus está por perto Agora é dia primeira-feira Aquele que eu defecar Aquele que eu errar Não me defenda diante de inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de cabeça Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados É o meu advogado Meu advogado é o vencedor Ele me derreito A doceador Minha rosa entrei em suas mãos Pode deslocar o meu coração Minha aldeia estreita E garantiu de novo E garantiu de novo pra serem o vencedor Meu advogado mora lá no céu É o meu advogado é o vencedor Eu vou lá no céu Eu vou lá na dia e a primeira velha Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tô me enviando pra chegar com o meu Pra sustentar debaixo de colestra Isso é fato consumado Os vascais, os impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me depende do acusador Minha glória entre as suas mãos Solte o meu cantar, o meu coração Minha audiência ele te abatou Se eu descer de novo, eu serei um vencedor Meu advogado morra lá no céu Eu te juro no prazer em mim Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me depende do acusador Minha glória entre as suas mãos E a audiência ele te abatou E a luz de novo, eu serei um vencedor Meu advogado é o meu senhor Eu te juro no prazer em mim Eu te juro no prazer em mim Eu te juro no meu senhor Ele me depende do acusador E a luz de novo, eu serei um vencedor Meu advogado morra lá no céu Ele me depende do acusador E a luz de novo, eu serei um vencedor E a luz de novo, eu serei um vencedor Cadê os profetas recente? Cadê os profetas? Quem é profeta vem aqui Quem é profeta vem aqui hoje Vem aqui agora Quem é profeta? Só os profetas Que Deus vai usar os profetas Tem profeta aqui não? Cadê os profetas? Meu Deus, olha aí que eu senti Não é melhor Não é canavaceno Pode soltar aí, deixa Deus ensinar Ai canavaceno Profeta, profeta eu tô chegando Profeta, profeta Solta aí Pode soltar Olha aí Pode soltar Aleluia Ai canavaceno Ai canavaceno Diz e boca ao vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Diz e boca ao vaso Jesus Enche de azeite Diz e boca ao vaso Jesus Diz e boca ao vaso Jesus E cá ao vaso Jesus Dou a vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Diz e boca ao vaso Jesus O batista não ouviu? Bora! Desperta aí! Liga, 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 liga nessa hora Vai! Pede, pede, pede pra Jesus agora Olha o primo que tá no ar, despreta aí Renova o vaso, Jesus, enche de azeite E aí! Enche de azeite, enche de azeite Desrestaura! Enche de azeite, enche de azeite Quem sabe? Liga, 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 liga nessa hora Pede, pede, pede pra Jesus agora O que tu quer impedir nessa madrugada? Liga, 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 liga nessa hora Pede, pede, pede pra Jesus agora E batiza o vaso, Jesus, enche de azeite Este dia azeite, enche de azeite Este dia azeite, enche de azeite Levanta aí Levanta aí, pode soltar, deixa a tua senhora Vai lá! Um... Uh! 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 Às noites indefináveis eu só chorava Nem doagem da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi como águia, solidária e a sorte De novo, sorriu pra mim Eu, escondemos, bem debaixo de tua salsa Vem a sua peste, vira amor, vem a sua flecha, vem assistir Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Eu, escondemos, bem debaixo de tua alma Doeu, doeu, caixa o peixe Fiquei, diminuindo, aparecendo, desaparecendo E eu, escondemos, bem na minha certeza Te aperfeiço Eu, escondemos, bem na minha certeza E eu, escondemos, bem na minha certeza E não importa o que eu sei O que importa é que eu Sobrevivir E com o amor cheguei-o Tem algo acontecendo E não me conta o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivir E com o amor E com o amor O que é o que é o que é? E não me importa o que eu sofri O que importa é que eu sou eu e mim E coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não me importa o que eu sofri O que importa é que eu sou eu e mim Só me vivi Só me vivi Só me vivi E aí, eu falo aí, minha filha E aí, eu falo aí, eu falo aí E aí, eu falo aí E aí, eu falo aí